Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a Três Marias. Estamos aqui, eu, Felipe Pozo, do Salt Fishing Brasil, e meu querido amigo, Roosevelt, Hora da Pesca. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. É, a ressaca foi brava, né? O radiador tá acusando, água baixa. Quase fundiu. Pessoal, estamos aqui em Três Marias, a parceria do Hélder, da Morada do Azul, um guia aí muito renomado aqui na região. Um cara inoxidável. Um cara inoxidável, extremamente. Tratorizado. Helicopterizado, um cara que tá aí e fez tudo pelos outros e ninguém tá fazendo mais nada por ele. Pessoal, a gente tá aqui pra competir, né? É o que a gente sempre faz quando tá junto. Pra alegria de vocês e nosso desespero, a gente tá aqui pra competir. Vamos lá, a cada peixe acima de 50 vai pagar uma prenda. Vocês escolheram essa prenda lá no Instagram, é Ruso Hora da Pesca e Salt Fishing Brasil. E nós vamos ter três prendas nessa brincadeira. Pintar a unha, vestir roupa de mulher e passar batom. Bom, a cada peixe de 50, um cumpre um desafio. A única coisa aí que muda na sequência, que é o pior de todos, é a roupa. É a roupa. Essa roupa a gente pegou da Yasmin Zanon, esposa do Hélder. E, inclusive, o Hélder já falou ali que não quer, de jeito nenhum que chega este momento, que ele não quer imaginar Yasmin vestida de Felipe Pozo e Peppa Pig. Agora você de batom vai parecer coisa feia, viu? Não vai acontecer. Vai fazer igual o Coringa aqui. Você sabe que o retrospecto ajuda, papai do céu vai abençoar. Eu preferia ter levado aquelas lapadas tudo em bacela, do que ter que usar esse vestidinho que a gente arrumou ontem lá. Ficou ridículo. Torçam em casa, porque se acontecer, vocês vão gostar. Mas pra gente ficou ridículo. Ficou ridículo. Beleza, galera? Então fica aqui o convite, senta aí, faz a pipoquinha, e vem com nós aqui assistir, que vai ser divertido. Que lindo, eu gosto. Ah, gostou? Me contrata, rapaz. Vamos embora, segura o guardinho, tá torcendo pra quem, Capivara? Os dois perderem. Ele quer ver no vestido. Vamos embora, bora. Peixe bom? Não. Pode ser que seja o suficiente, mas não é um peixe tão bom, não. Deus abençoa. É nada. Pode ser que seja o suficiente pra quê? Passar vergonha? Não foi esse que bateu, rapaz. Na verdade, o peixe grande regurgitou a isca, o pequeno veio e pegou. Por isso que eu achei que era maior. Foi, regurgitou. É esse aí mesmo. Não foi esse que bateu a isca, não, rapaz. Para, rapaz. Olha o teu tamanho. Mas, né? Já é um peixe. O dedão já saiu. O dedão já saiu. Eu estou atolado. E compensa até aqui, ó. Cheirinho do salt fishing, vai. Começou as frescuras dele. Muito bem. Já deu para amaciar o ego, já. Bora. Vamos atrás do grandão agora. Eu deixava ele se cascar todinho, trançando nessa pauleira aí. Foi legal você bater o dedinho no meio aqui, ó. Trabalhando na meia água. Eu também estou tentando entender. Esse é o guia que tu arrumou aí. Cara de confio. Temos um time nessa cara. Olha, Elden. Te vira aí, que senão eu vou perder tempo. Ah, não. Espera aí. Você vai botar o outro para tirar a cabeleira? Ah, não, velho. É que essa aí foi bruta, né? Vai botar o cara para tirar a cabeleira sua. Pegou bem embaixo. Aí é um abuso. Cara, aqui vai sair peixe grande, mano. Olha lá, rebolgeu um peixão lá fora. Aí. Entrou. Ah, não é, cara. Não é possível que seja esse. Piranha? Piranha ainda. Tomando. Piranha não faz o que esse peixe fez. Ai. Vai pegar. São tão pequenos que não... Só quer tudo pequenininho. Não aguenta nem eixir. Mas no meio dessa bagunça, às vezes, acha um... Malvado. Ó, bateu. Ó. Olha só os pequenininhos. Pegou na cara dele. Olha o tanto seguindo ele aí, ó. Aqui, ó. Afém do barco. É, tá ali, tá ali. Olha o favelizinho aqui. Ó, já pegou. Pega pelo lado, ó. De tanto que tem. Olha o tanto ali, ó. Ele está tudo parado ali. Deixa ele aí, brincando assim. Me arrependi de ter pegado ele agora. Aquário, né? Amarelo, pacoso. Peraí, então. Vou pegar um peixe agora. Eu vou te matar. Você quer fazer vídeo ou foto? Opa. Uh, tirei com o ovo. Não passei nem seró. Tudo isso, cara? Caralho. Hum, peixe bom. Hum, hum, hum. Aí vai ver 35. Olha, cara. Ai, tá no pau. Ih, tá no pau, tá no pau. Vai embora, vai embora, vai embora. Ih, forçou já era. Não sabe trabalhar peixe, não adianta. Forçei não, tá só esticadinho pra ele. Não adianta. Vamos ver aqui se tem um... Se tem um casalzinho. Vamos aproveitar o Felipe. Não tá aqui ainda. Vai embora, peixinho. Pode ir pra cima que tá aqui. Cuida da sua vida, peixinho. Vai embora, cara. Tá vendo a linha, ó. Tá vendo? Vem pra cá. Tô bem aqui, ó. É, foi embora já. Foi nada, rapaz. Tô vendo o peixe lá. Cadê? Ih, rapaz, acho que eu me lasquei, hein. Ah, não, pegou de lado. Amarelão, amarelão de lado. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, ai, ai. Ô, amarelinho. Pega de lado assim, tu me mata, rapaz. Daqui um ano, mais ou menos, ele estaria na medida pra isso. Opa. Tô atrás aqui. Ai, ai, ai. Aí, ó. Livrinho. Não machucou. 100%. Uai. Ficou difícil do Harrison trabalhar, né? Aí, ó. Pra vocês terem ideia, galera, isso aqui deve dar, vai lá. 20 e... Uns 35, mais ou menos. É bom pra medir no olho, né? Falta 20 centímetros. Ai, e ele reconhece pelo cheiro também, rapaz. Você é doido. Eu ia dar uma resposta pra ele agora, aqui, rapaz. Pra ele ficar chateado que ia tocar no coração dele. Sacou. Eu acho que é uma... Um brabuleta. É, padrão. Amarelinho. Amarelinho. Paulo Zou, eu nunca vi sair tanto amarelo na pescaria assim, viu? Nem palmitau que a gente já pescou lá, que é o lugar do amarelo, nunca saiu tanto. Vamos lá. Os bichinhos estão abusantes. Olha aí, ó. Que pintura, meus amigos. É, Filipe, eu acho que esse é o primeiro branco. Se fosse em quantidade, hein, você estava bem. Valeu. Até pra escolher a aposta, tu escolhe o jeito errado. Ai, meu Deus, senhoras e senhores, não é fácil. Admito a vocês que não é fácil ganhar desse cara, bicho. Mas tamo aí. É igual com o baianinho de Mauá, os caras jogam com as bolas na mesa. Eita. Mas é amarelinho. Rebojamento foi bonito. É. Tá aumentando, viu? Eles nem quase chegam, hein? É. 45 aí dá. Será? Uhum. Dá não. Não dá. Não dá pra ver. É, galera, o jeito vai ser acabar com o negócio de explosão na superfície. Eu vou pescar de minha água também, porque... Só o besta aqui ficar trabalhando. Aí, moçada. Realmente, se fosse na quantidade, claro que o Rusa agora tá batendo superfície, eu fui pra meia água, aumentou um pouquinho a produtividade. Mas... Eu adoro quando ele tenta ser humilde, velho. Mas, olha, tá saindo os peixinhos. Com certeza, se ele começar a bater ali, vai sair pra ele também esses amarelitos. Não tô atrás dele, não. Eu quero 50. Vamos lá. E o 50 tá bem ali, ó. Presta atenção nesse ar. Na hora dessa, eu acerto aonde tá um sentinela. Então, presta atenção pra você ver ele agora. É possível, viu? Não duvido nada desse cara. Igual o que aconteceu outras vezes. Dá-lhe, dele. Zaga. Pou. Pegou. Pegou embaixo, cara. Onde você trabalha ali embaixo. Quando ela baixou, né? Não, vai. Vai pro pau, não. Vem cá. Sobe. Ó. Ó. Uai, Felipe. Tô vendo um negócio ali que pode ser que seja. É, uai. Você tá vendo isso? Você tá vendo isso aqui? Ô, seró, ô, seró. Felipe, Felipe, eu acho que... Não, não sei. Deu, né? 43 pra 40 e pouco também. Chega a dar um relaxamento aqui. Vem cá, vem. O que tem lá? Não, não, é uma boia? O que que é que tem ali? Mandou-lhe a boca na braba. A minha isca pegou em alguma coisa. Tem uma sacola ali. Calma, calma, calma. Uma hora eu tô falando aqui, né? Só tirar o pincelzinho. Ai, ai. Cara, e olha como é que tá gordo, velho. Sim? Barril. Ah, não? Ah, do peixe. É por isso que eu não gosto de você. Por isso que eu não te dou chance de ganhar. É por isso que o povo não gosta de você. É por isso que eu boto... É por isso que as velhas da sua rua falam mais de você. No colégio tu não saia com ninguém no recreio. Você só segurava a cartolina na hora do trabalho. É por isso. Por conta dessas gracinhas. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, não é o mesmo, velho. Que lapada na caída da isca. Não é. Hum, Harrison. Moço, que lapada. Arrisca que tem outro aí. Amarelo, né? Amarelo? Falei que era amarelo. Amarelo. Não, mas a lapada não foi pra esse aqui, não. Hum, mas olha. Rapaz. Canivetinho. Que juntado. Engraçado, Felipe. Todo peixe pegando gente só vai no canivete. É, vamos ter que falar isso aqui. O pessoal que acha aí, acha que o peixe pega aonde? Você fica fazendo montagem, pô, pra tirar foto. O pessoal vem me falar, onde é que pega no canivete, ó. Nós trabalhamos com imagens, meus amigos. Filmes. E baros. Imagens. Não é o pessoalzinho das fotos aí, ó. Vai lá, vai. O pai tava com saudade já. Nossa, parece que fim de tarde até melhora o cheiro. É por isso que mata os peixes tudinhos. A gente se vê aqui tanto de peixe boiado em reprisa quando você anda, onde o Felipe já pescou. Ah, não, cara, vai. Não fala um negócio desse, não. Onde o Felipe cheira. Pô, abre esse blindex aí. Olha lá, não tá pegando bem naquele ponto, senão ele vai embora. Pô, aí pegou de novo. Acho que tem um galinho ali. Não é possível. Ó, nossa, é demais aí, ó. Tem muito. Só que é tudo pequeno. Acho que é um azulito esse, hein. Aí, é um azul. É ou não é? É. É. Isso é. Peraí que eu vou achar o... É, azul periga, viu. Vou achar o que cuida dessa manada toda aí. Peraí, filho. Sossega o facho. Cadê o anzol pra isso aqui, ó? Tá meio perigoso. Esse não vai dar pra brincar, não. Tem uns que dá pra tirar na mão, mas não é o caso deste. Vai dar uma acertada no dedo. É. Pô, pencei alto. Foi mal, Felipe. Que isso. Esse aqui não dá pra brincar com ele, não. Acabar com uma pescaria aí. A sua, né? Por besteira. Eu e eu, daí, eu ia continuar pescando numa boa. Ainda tira o jeito. Vou dizer que ele botou de um jeitinho aqui que eu nunca tinha visto. No canivete. Eu vi de lado. Pegou de lado na língua. Só que aí, quando o Felipe vai tirar a foto, só tá no canivete. É incrível. Tá só no canivete. É incrível. Você é doido? Chega e caiu, ó. Rapaz. Aqui eu tô em casa pescando, Dan. Vou pegar uma vara 12 libras. Na linha fina, escapa um. Desculpa, Rárcia. Tá muito duro. Aí, ó. Tem a galera aqui que bateu muito. Que é o lugar deles, né? E aqui, vê pouco híbrido, né? Ele não mistura tanto com o amarelo, com o azul. Tá sendo época. É? Até o azul sumiu. Aqui não pega o azul amarelo, só. Ah, é? Pega mais azul. Bonitinho. Mais um que vai pra caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E é peixe bom, cara? Tem um casal. Manda lá, manda lá. Pega lá. Não vou nem fazer a besteira, não. Vamos tirar a peixe. Tá do lado dele, lá. Foi lá pra dentro do mato, lá. E o outro é grande, hein? O outro é grande. Ele vem acompanhando ela aqui, ó. E desceu lá pra dentro daquele matinho, lá. Eu vou pintar a unha. Tem nada não, vai. Segura aí, Alder. Esse é o macho ou é a fêmea? É a fêmea, ó. É a fêmea. O macho tá lá. Ele vem acompanhando ela, entrou naquela garrada ali, ó. Embaixo dela. Coronavírus! Coronavírus! Ele foi malandro. Ele veio, ele só seguiu ela e... Pode ser também que era dois amarelinhos, né? Tô roçando no matinho. Vem cá, gordinha. Cadê o alicate de contenção? Tá aqui, ó. Tem um alicate de cima da minha bolsa. Tô vendo, é três da tarde, nós estamos tirando alicate de contenção agora. É, meus amigos, vocês acham que a gente não tá vestindo de mulher porque a gente não quer? É tipo isso. Aí dá três horas agora que a gente tá atrás ali, cá de contenção. E olha só, eu de meia rágua, o Felipe de Gigue. Será que a gente tá querendo? Será que a disputa tá na tentativa de... Não, olha aí, viu o casal, não. Acusou o macho, acusou o macho. É, tá difícil, pessoal. Não tá fácil, não. A rapazinha se pegou bem, viu? Pescaria tá... Tá difícil. Mas vamos lá, não vamos desistir, não. Se até o Russell pegou, eu tenho chance de pegar, né? Claro. Tentar sempre desistir toda vez. É assim que é o ditado, né, filho? Não deixem dizer pra você que você não vai conseguir. Diga a você mesmo, eu não consigo. Para evitar a derrota, nem tente. Não vou mentir. Não, 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 não. Azul. Perdeste? Não, não dava, eu queria mostrar ele. Perdeste? Perdeste. Apaga sapo. Hã? Apaga sapo, fala com ele assim, levanta e filma de cima. Não, o Rárcio não merece isso. Ih, rapaz, ele quer... Tá, tá. Assustar outro, filha da p... Tá. Deixa aí, Lieldo, pesca a... Vai. Bora, zuleco. Pega aí com o ché de torto, rapaz. Não é trabalho, não. Opa, rapaz, acho que não achou o lugar aqui que é perigoso, hein? Perigoso daqui a pouco. No meio dessa bagunça apareceu uns 50 em... Cadê o... Cadê o... Agora vai ser best master. Cadê o licate? Na 17 libras eu faria, na 14 não vou arriscar, não. Quebrar uma vara já. Pode ir, moço, ela tá verde, não quebra, não. Pode ir. Não tá nem madura ainda. Se ela já tivesse secada, ela... Olha. Não, morreu, morreu, morreu. Mais um coronavírus. Vap. Não. Esse é bom. Ai, não é tanto, mas mano... Deus abençoa. Não, é bom sim, velho. Deus abençoa. É bom sim, velho. Jesus, tá nas suas mãos. Não, não é, não. É ou não é, filho? É nada, rapaz. Nossa, o menor até agora, velho. Tem roscando um pau lá embaixo. Ô, mas a pegada é imensa. Esse é bom. Esse é bom. Eu não sei por que que eu ainda sinto medo do Felipe, bicho. Vai matar esse também? Cheira ele. Morreu. Esse aí. Porra, também deu um susto, bicho. Acho que ele deu com toda a força do mundo na isca. Rapaz, que... Você viu a pancada aqui? Hã? Ele é boi mesmo. Não, tem que tomar cuidado com o seco é boi. Ele não é boi tão bom, não. Ele é um boizão, mas ele não tá tão tomo. Rapaz, olha, tem bastante ali, viu? Tinha batido também. Tá na cerca mesmo. É, ele vai estar em volta da cerca de uma estrutura. Não pode deixar ele enrolar na arana. Não, não vira bagunça. Eu acho que... Depois nós vamos diminuir o tamanho se forcar, mas a quantidade não dá muita bagunça. Depois? Depois que dia, Felipe. Opa. Tem um negócio diferente aqui agora, hein? Nada pra cá, bebê. Não pula não, não pula não. Esse é grande, hein, Felipe? É grande, é igual o meu. Olha aí, ó. Bitelão. Bitelão, bitelão. Tem nem vergonha na cara, só lá de mim. Mas pra brincar já tá bom, tá? Acho que esse é irmão. Vamos embora do pai da mãe deles lá embaixo. Presta atenção, no mesmo lugar, no mesmo ponto, a diferença de coloração. Nenhuma. Eu achei que eles são iguais. São gêmeos. Se brincar, é desafio daquele marruco que nós falou que tinha ali no canto. Vai ver se eles estavam namorando na seca ali, a gente não sabe. Vamos embora. Achamos, viu? Cara, a firmada dos bichos é braba, velho. Falei aquele lá que bateu. Não era brincadeira, cara. Há, Helder. Tá aqui, ó. Bora, Helder, que eu tô perdendo aqui. Pega o quê? Pique, caralho. Caralho. Quanto dá esse aí, Helder? De olho. Vou ver. 43. 43. 45. Pra pôr na régua. A coloração dele tá linda. Olha aí, pessoal. Coloração linda esse peixe, olha só. Amarelão. Morreu mais um. Ah, dá essa moral pra ele, né? E ele pra mim. Morreu mais um. Vamos lá. Caralho. Caralho na boca dele, velho. Não pula não. Não tá valendo mais não. Pode esquecer. Não pula. Para, é um trintinho igual os outros. Um trintinho, hein? Pode medir. Se não der 50 esse aqui, ó. Pode medir. Pode medir. Morte esse tank aí. Esse deu 50. Ih, não pula. Ih, 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 ih. Trouxa. Ah, trouxão, velho. Trouxa é tu que acreditou. Ah, seu trouxa. Ah, isso que já caiu engarrado no cacete, já no pau. Dá pra você fazer o hélice, né? Meu Deus do céu. Ai, saiu. Não, tá aqui. Saiu. Fala isso não, fala isso não, fala isso não. Você viu? Eu tava recolhendo ela. Imitando a Whopper Plopper. Meu Deus do céu. Não agarrou. Não agarrou. Não agarrou. Não agarrou com você. Tomara que tenha batida firme aí. Ah, não. Foi ao contrário. Não foi esse não. Ele não sentiu, tá? Não segurou não na isca? Não. Não pesou. Pode mandar. Pode mandar minha água, então. Eita cacetada aí. Pegou isso? Meu Deus. Cara, que pancada. Eu escutei só o barulho. Eu só escutei o barulho. Capotou pra cima da isca. Aqui é amarelo bonito. Você viu a cor? Não. Não vi nem a placa. Não vi o número. Aqui é amarelo bonito. Aqui é o belinho do cara machinho. Agora eu vou voltar pra casa. O tio vai pegar ali agora o peixe que seu outro tio perdeu. Bora, vai. Se cair uma chuva de xuxa, cai um pelé no meu copo. Ó, ó. E é peixe bom. Olha o rebojo, Felipe. Olha o rebojo que deu, Felipe. Vai, fulano. Eu não vou vestir sozinho, não. Pode se vestir também. Esse dá cinquenta, né? Esse dá cinquenta. Pode se fuder. Eu não vou fazer nada sozinho, não, tá? Vai se rir. Vou, não. A unha você já pinta agora. Dá cinquenta, papai. Não vou pintar, não. Pode esquecer. Pode assistir junto. Ai, não posso perder esse peixe. Esse peixe aqui tem um valor. Esse peixe tem um valorzinho. Eu tava falando aqui de mim. Eu já abandonei, já. Um valorzinho. Pão de queijo, por favor. Esse aqui eu não posso perder de jeito nenhum. Esse peixe, rapaz, se não der cinquenta, vai dar uma beirada boa, menino. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não assusta, não. Te ajuda, te ajuda. Pra quem não tá entendendo a gracinha, ele acabou de... Deixa eu te ajudar aqui. Mas é bonito o peixe, hein? Olha a pancada no popper. A pancada foi bonita. Quem pegou por baixo dele, ele tá brabo. Aí. Não, não, Felipe. Pode ficar tranquilo. Relaxado. Não foi dessa vez. Mas, rapaz. Tem uma régua fácil aí? É, mede. Mede pra conferir. Vamos ver. Se tiver uma régua fácil aí, não custa nada. Eu chuto... É por aí. É aquele negócio, né? Burro carregado de açúcar, todo peidador. Se esse peixe, pra ele dar uns pichadinhos, dá cinquenta, custa pouco. Tem aí fácil? Não, eu pego aqui então. Tá mais fácil. Esse rapaz acabou de perder aquela pancada na hélice lá, que era um peixe de certeza aqui, gigante. Ficou meio triste, sentou aí pra tomar um. Aí. O azulão juntou na SBT. Ó, a régua de sumineiro aqui, ó. Vamos arrumar a régua pra poder medir que vai dar. Não é, rapaz. Esse daqui não soltava não, viu? Acho que eu vou ter que cortar as pontas das garatéias. Dá um zoomzinho aqui, Rados. Mostrar como pegou. Entrou as três, ó. Não dá pra eu voltar. Se eu voltar aqui a garatéia, eu vou conseguir tirar. Só que eu vou rasgar a carne dele todinha. Aí fica a dica pra quem é pescador. Mais vale você trocar depois a garatéia, tudo mais que você machucar um peixe desse. Então vamos lá cortar as pontas aqui. Senão vai voltar rasgando ele. Aí depois eu troco a garatéia. Agora o que tem que ter era o alicate de duas forças, né? Pra cortar isso daqui, menino, vai ser um... Deus não os acuda. Primeiro já foi. Foi? Foi. Vai não, cara. Vai ser difícil. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui por dentro. Sem machucar ele. Deixa eu dar uma respirada nele aqui primeiro. Já tem um tempo que tá fora d'água. Respira aí, Fêmona. Podemos demorar muito não, porque o dia já tá acabando. E tem outro brabo ali me esperando. É que fique lá. Se lasque. Quer brincar? Não brinca, fica lá. Calma, Felipe. Calma, cara. Não, brincadeira, pessoal. Só tô tomando uma aqui de boa. Eu nem queria ganhar. Eu nem queria. Assista de novo, hein, nesse exato momento, enquanto o Russell faz isso, vejam novamente a pancada. Que eu também vou ver e vou chorar vendo ela. De novo, né? De novo. Dá pra você fazer ela, senhor. Meu Deus do céu! Viu como é que pegou? Passou os três anzóis. Ela bateu por cima da isca. Pois é, não entendi isso aí também, não. Vamos lá. Acho que melhor do que ganhar do cara é você fazer ele te ajudar a soltar o seu peixe. Caiu, agora eu puxo a garatéia pra cima. Vamos furar ela. Vamos rasgar ela. Alguém tá fritando o seu peixe. Vai dar, né? Acho que vai chegar bem próximo, mas... Nem que eu corte essa rega no meio. Você pare ela, mas não vai dar. Vamos fazer aquela medição midiática. Aí, ó. Tirei a garatéia de trás. Pode tirar. Puxa. Que aí eu consigo puxar aqui por cima. Ela passa inteira sem estourar a boquinha dela. Tem a do lado de cá que tá meio em cima. É. Tá na carne aí. Agora que não pega nela mais. Quer segurar? Vitor, tem mais apoio. Pronto. Que aí eu consigo mexer aqui. Respira de novo, bonitona. Fizemos a primeira parte da cirurgia. Tem coragem de pegar e rasgar a boca que só pra pegar e soltar. Se der pra ajudar, nós ajudamos, né, Helder? É claro. E daí é até legal de se falar. A pesca esportiva acaba sendo uma grande utopia. Você pescar, o fato da gente estar na água aqui, você acaba que você tá tirando o peixe da água, você tá tirando ele do ambiente dele. E... Gerando um estresse. É, você gera um estresse nele. Não tem jeito. Não adianta dizer que a gente não ofende a natureza, que não... Porque isso acontece. Não adianta dizer isso. Só que o máximo que você puder fazer pra poder evitar de machucar o peixe é sua obrigação como pescador esportivo. A gente tenta praticar o nosso esporte, atacar o menos possível ambiente e devolver o peixe na melhor condição. Mas sempre vai gerar um dano ao ambiente, possivelmente por... motor, alguma coisa de sujeira e também ao animal. Por, obviamente, você tá cortando ele. É o que o Helder tava brincando com a gente, né, que a gente falou que ia até falar depois. Se fala tanto... de forma hipócrita, de... Ah, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer tal coisa. Que se continuar desse jeito, vai chegar o dia que o pessoal vai pescar, vai falar, pegou quantos? Nenhum, mas levantei cinco. Mas eu não peguei peixe. Qual foi o tamanho do rebojo? Ah, foi um rebojo de 50 centímetros. Não tem jeito. Tudo sem garaté. Vocês veem que a gente tenta fazer aqui tudo pra poder não machucar mais. E eu tô conseguindo não rasgar a pele dela. Eu tô descosturando aqui a garaté. Essa tava com fome, viu? Pronto, agora foi. Aí. Tirei a garaté inteira. Respira de novo pra te mostrar a última vez. Olha aqui, ó. O que eu falei pra vocês? Mede lá, mede lá. Tinha pegado aqui atrás... Espera só um raro se tu consegui dar um zoom aqui. Tinha pegado aqui atrás. Se eu tivesse puxado, tinha rasgado essa membrana dela aqui todinha. Então, teve o dano? Teve. Tá o buraquinho onde pegou o anzol. Só que aí eu vou ter um trabalho agora pra colocar minha garaté de volta e tudo mais. Em compensação, o peixe vai voltar com saúde pra água. Vamos lá. Não vai dar os 50 não, mas... Só pro Felipe dar uma... Vai ser o único peixe medido. Foi o maior que a gente pegou, né? Zero lá. 46. 46. É. Na verdade, foi assim, ó. Record de suma, hein, Neiro? Vai lá, bonitona. Muito obrigado, viu? Desculpa. Mas valeu pela pancada. Vai lá, vai. Não me falem pancada. Tá com rabinho doído, ó. Aí, ó. Isso aí prova que o peixe saiu com completa saúde. Outro detalhe. Tá manuseando o peixe? O que eu fiz? Para de 30 em 30, 40 em 40 segundos. Respira. Deixa ele respirar. Voltou? Manuseou? Volta de novo. Respira. Para quando você soltar o peixe, não adianta você soltar o peixe e ele sair morrendo. Porque depois ele vai, de fato, morrer. Tem que soltar ele com saúde. Bora atrás do grande? É, meus amigos. Terminamos o dia. O que aconteceu? Ninguém venceu essa aposta, mas como a gente cumpre com vocês e o determinado por vocês. É. 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 Ô, Helder. Era a gente terminar vestido. Não, a gente não. Quem perdesse, né? É, não teve jeito. Ninguém ganhou. Então, tá aqui, ó. Flores Berta. Não, não. Rainha do sertão. Não acabou ainda o programa. É porque a luz está baixando. A gente vai continuar pescando. Vai trocar ainda de ponto. Só que aí, como a gente viu que estava difícil a pescaria e tal, para a gente cumprir com a promessa que toda vez a gente paga o que a gente aposta. Para de rir, Raros. Dá uma botinha. Não, é ridículo. Dá uma botinha. Para a gente poder cumprir a aposta, a gente resolveu os dois se vestir, como vocês escolheram, e a gente dá muito valor a todo mundo que participa lá com a gente nas redes sociais. a gente resolveu se vestir. Ivan botou muito sem graça, mas nós vamos continuar pescando de jeito aqui. Vamos pegar o peixe aqui agora. Se sair o peixe grande, aí a gente vai se vestir de homem agora. É verso contrário. Mas vamos continuar pescando. Vamos ver. Torce aí para ver se até o final vocês não conseguem ver uma cena menos ridícula do que essa. Está caindo aqui, bebê. Nossa, o que é isso? Ai, ai, cara. Uma onda. Pegou? Que não, rapaz. Vocês não pegam peixe porque vocês param para vestir de homem. Os peixes estão preferindo essa roupinha rosa aqui, rapaz. Best Masters Girl. Bora tirar uma fotinha, baby? Tem moeda aí, Felipe? Espera aí, segura aí. Segura aí, deixa eu tentar pegar um jiguezinho e jogar ali, ver se não tem um peixinho ali. Me dá isso aí com o jigue, Aldo, por favor. Eu não consigo abaixar, não. Eu estava pensando agora aqui, acho que ele é um problema. pega. Pega. Peraí. Vai fazer foto do dois? Fabiane é o Rudiné. Fabiane é o Rudiné. Eu posso escolher o meu, não? Agora fez sentido, Rudiné e Fabiane. Eu quero Rayana. Deixa o bom, hein? Fica com aquele escuro aqui. Não, 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 não. Vai, 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 Felipe. Manda, Pepinha. Manda, Pepinha. Calma aí. É peixe bom? Deixa eu conseguir abaixar para pegar a cerveja. Pera aí. azulão vem, vem cá deu 50 agora parabéns agora que estamos vestindo ela não acredita nisso, cara joga aí, o Felipe só se lasca viu, velho, é a primeira vez que ele ia conseguir ganhar estou pagando ela junto traz hum, quadradão, peraí, deixa eu levantar a saia segura ah, moleque não dá 50 não rapaz, mas é bonito, hein vou te dizer 50 não dá não, mas é bonito nossa, veia, olha como é que estava hum, será vamos né, Midi, isso não vai importar mais agora não já está um fudinho olha aí e aí com esta pegou mais uma, Helder? agora pronto, agora o peixe resolveu agora é, agora deu bagunça de peixe agora está ótimo depois dessa porcaria toda depois dessa desgraça TV brasileira depois da reputação de anos vamos fazer o seguinte adiantar que o sol está baixando vamos dar só uma respiradinha nele tirar uma foto que a gente tem que registrar o momento e a gente volta para soltar e despedir de vocês como ele fala, bonitinho, assim ai, cara vai, vai, peraí filma só, dá o cheiro o cheiro do sol de feixe, vai o cheiro nossa, isso vai dar meme, velho vai, 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 eu vou fazer um hum, vai dar certo imagina a vantagem bora, respira aí a gente já volta segura um minuto pessoal, enquanto a gente estava tirando as fotos o Helder batendo isca lá atrás pegou esse não fui eu que peguei não não vou mentir não o Helder pegou mais esse agora aí grandão o Felipe já tinha pegado eles aí que a gente falou que ia fazer a soltura vamos liberar os três para não deixar os peixes cansarem e a gente volta para conversar bora fazer o momento mais bonito do negócio eu não consegui abaixar não mas que ele vai de pontinha aqui peraí não, vai rasgar o vestido da Yasmin aproveitar para agradecer a Yasmin por ter cedido essas roupas que ela nunca mais vai conseguir usar na vida vamos chegar nesse ponto agora roupas feitas para pessoas não para animais faz contrapeso aí o hipopótamo vai Peppa, deita nossa, que cena, cara agora eu ia, hein cara, que bonito agradecer aproveitar para o Ars o Ars não está se aguentando aproveitei para agradecer o Helder vem cá Helder, levanta, levanta está trazendo um ponto dos peixes aqui muito obrigado meu irmão parabéns pelo trabalho fica bem pertinho para você não fugir dessa imagem foram dois dias de pescaria a intenção é a gente começou com a regra lá dos 50 só que esconder os peitos aqui está bem frio, cara e assim, quantidade de peixe a gente pegou muito mas muito peixe não conseguimos chegar aos 50 só que ainda teve muita ação de peixe grande o Felipe perdeu um grande na hélice não, Ars não faz isso não, cara ele está filmando com o celular atrás para soltar hoje o Felipe perdeu um peixe grande na hélice santo eu perdi um grande o Felipe perdeu outro grande o Felipe perdeu a gente correu atrás pena que não saiu fizemos isso por vocês porque nos acompanha em respeito a vocês que participaram escolher lá no meu Instagram no Instagram do Felipe inclusive para vocês verem todas essas bagunças que acontecem por trás siga lá o meu Instagram Felipe do Harrison Felipe o Instagram do Guia Helder que é um dos caras mais fenomenais que tem aqui na Repreja de Três Marias serviço dos caras é sensacional tem estrutura da pousada lá da Morada do Azul é esposo da Yasmin Zanon que o Felipe tinha falado que você deu para a gente a roupa para as mulheres que gostam da Yasmin está aqui vocês estão vendo as duas Yasminzinha agora elas na pesca isso vale para mostrar que a gente nosso Instagram como você mesmo falou a gente fez a brincadeira a gente está cumprindo aqui porque a gente gosta de fazer isso é divertido e respeito a todo mundo que participou e vocês ficaram esperando o programa para poder ver o Felipe se lascando porque toda vez é ele que se dá mal mas dessa vez a gente mostra a peça esportiva de uma forma diferente engraçada todo mundo se diverte a intenção é que fique leve que seja gostoso de assistir que não seja aquele clima pesado ninguém aqui tem intenção de dizer que sabe mais ou que é muito melhor e etc nossa intenção é levar alegria para vocês para a grande família brasileira valeu irmão valeu obrigado um prazerzaço cara pescar contigo a gente vai marcar para voltar para pescar aqui com o Heldo de verdade a gente vai fazer uma pescareia de verdade com ele atrás de peixe uma época melhor que ele já falou para a gente a época e daí se Deus quiser a gente arranca só os dublezão que o Felipe não venha agora é o seguinte nós vamos sentar vamos para o boteco com o Mão Moreno rapariga valeu meus irmãos até o próximo São de Piche Brasil hora da pesca fiquem todos com Deus muito obrigado para quem nos assistiu até agora até o próximo programa se liga aí tchau tchau eu estou mostrando meus pés estamos na morte venha conhecer as delícias de Três Marias puxa aqui para trás eu estou mostrando meus pés peraí rapariga próximo que chegar aqui tem mulher na cidade olha essa rapariga que pescou comigo todo dia vai te fuder vai te fuder vai te fuder vai te fuder não sei se eles não será que nós estamos ligados de verdade vai moço eu já ajeito para ti como é que faz essa cidade aperta você não só um pouquinho está passando a barba não não eu estou cuidando para isso ficar caro por favor vai tudo tem prática tem que cuidar porque eu gosto de você só falta levar isso tá bom já peraí peraí rapaz parece uma candanga isso é igual tinta guaxinha aqui em cima vê como é que fica aí tá bom peraí um filho da puta não fica quieto vai direitinho vai direitinho só esfrega agora para tirar o excesso tiraram o excesso e é que eu faço que ridículo nossa eu estou me sentindo moleque esse vento no vestido olha só olha só tu viu aqui na prova para titanico olha só o vestido sacudindo atrás não mas a Yasmin tem corpo de ser humano você vê que cachorro tem a roupinha especial todo animal tem a roupa especial não adianta você pegar roupa de gente e botar em animal ai cara a pepapinha me doidou agora tu vai ser na pepa mesmo pepa do céu ai meu Deus velho ai cara acabe a tua hora dessa aqui em tanque vinha aqui Tchau.